Eu quero agradecer a todos vocês que vieram e dizer que eu fico muito, muito feliz de ver vocês aqui. Fico feliz, por feliz de ver, fiquemos felizes por assim dizer, como se um dia fosse triste. Se com toda correria do meu dia eu não te ver, mas tem nada não, e se você só já dá canção, se o tempo parou, ou se chorou, ou se amanhã não quer mais passar. Fico feliz, por feliz de ver, fiquemos felizes por aí. Fico feliz, por feliz de ver, fiquemos felizes por aí. Fico feliz, por feliz de ver, fiquemos felizes por aí. Fico feliz, por feliz de ver, fiquemos felizes por aí. Fico feliz, por feliz de ver, fiquemos felizes por aí. Fico feliz, por feliz de ver, fiquemos felizes por aí. Obrigado por estar aqui Limbre-te